O dia começou frio com uma chuvinha bem fina, vento batendo no rosto e nas ruas todos bem agasalhados. O outono começou assim e a estação é a preferida de muita gente. Pra mim é a melhor estação que tem, porque a gente dorme melhor, tem mais ânimo. Gosto sim, uma estação muito gostosa. Tá bom né, uma estação boa né, fresquinho. Agora são 8 horas e 2 minutos e começa o outono em todo o Brasil. A estação marca a transição entre o período chuvoso e seco e vai até o dia 21 de junho, quando começa o inverno. A estação também marca a passagem dos dias mais quentes para os dias mais frios do ano. Nós esperamos a partir dessa data, queda de temperatura evidentemente, dá mais impostos de caudas, né, a temperatura tende a cair. Isso tem a ver com a inclinação dos raios solares, eles incidirão agora no hemisfério sul de forma mais inclinada, então aquece menos. Junto com a estação tem as mudanças na natureza, mas em poços as árvores são mais tropicais e o verde ainda será constante nas paisagens montanhosas da cidade. As paisagens não mudam de forma tão acentuada quanto em países de clima temperado, que perdem as folhas das árvores, você fica com uma visão diferente. Em poços de caudas nós temos algumas mudanças por termos espécies exóticas, né, então temos espécies que vão perder as folhas, mas não é comum no clima tropical. Com a nova estação, as vitrines também já começam a mudar. As roupas curtas são substituídas pelos casacos grandes e a tendência do ano são brilhos, calças pantalonas, estampas de bichos, blazers, jaquetas coloridas no couro ou corino. A tendência vem cheia de novidades e nessa loja o estoque a cada dia aumenta. Toda novidade que chega, que está usando mesmo, a gente já coloca na vitrine justamente para chamar a atenção do cliente. O depósito tem muita mercadoria também que não desceu ainda para a loja, né, a gente está aguardando mesmo o frio porque demorou um pouquinho, né. Mesmo com tantas mudanças, tem os que preferem o caloroso e divertido verão. Eu acho que está mais ruim, não encosto mais tempo quente. Eu gosto de calor, frio é ruim para tudo. Mas os amantes dos dias mais frios comemoram. Ótimo, muito bom, até para dormir é uma delícia, muito bom. Eu gosto muito, as temperaturas são amenas. Melhor, né? Bem melhor. Eu estou falando das Houston 1944. Eu estou falando dos tempos eu sei lá, eu estoustando agora. Obrigado.